Meus caros amigos, bom dia Mais uma vez aqui no Gutiér De meia de manhã De meia de turmada aqui Tudo louco, desesperado, dando lambado Gão doido O Luiz Formigão tá que não socó Nem não pisca o Ianapandavar Olha o jeito de ir lá Olha o jeito do bicho Né Formigão? Tá igual um socó, nem não pisca Oi? Então Aqui nós vamos Ficar um tempinho pescando aqui Aqui a turma do Vale do Paraíba Lorena ali pescando É isso aí pessoal Vamos pra mais uma peleja Hoje eu vou tá usando Três isca Vou tá usando minhoca Bichinho e baratinho Vamos tá trabalhando aqui Ver como é que é Se você pegar peixe Primeira coisa tem que tratar do poço Não pegar peixe Não pegar peixe Não pegar peixe Não pegar peixe É, se não tratar do poço Não pegar peixe Agora Jogar umas mãos de ração aí E esperar pra ver Que hora que as tramelas aparecem Não pegar peixe Não pegar peixe É Já sei tudo pra fazer Vamos começar o serviço Vamos ver se o lambari deixa nós pescar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saco cebola Vamos encher Vamos encher Sem fazer baguncinha Sem fazer baguncinha Sem fazer baguncinha Deixe Não morre Ah o jeito que o ficha meu amigo Charlie Brau Charlie Brau olha o Charlie Brau aí gente beijinho do seu Charlie Brau vou sortar o seu para você botar ovinho para fazer mais campineirinho para nós começou a chover vai ficar mais difícil beijinho aí que gol oh 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 super bonito esse aqui é o famoso rexona esse não nos abandona ó verdão né coisa mais linda ó eeey rexona esse não nos abandona esse não nos abandona oi oi ai oi oi vem aqui margarido vem aqui margaridona Olha que bonita! Peixe na linha! Peixe na linha! Calmamente! Peixe na linha! Betelona! Olha que coisa mais linda! Está aí a margarida! Bem frutinho com arroz! Ufa! Tchau! Tchau! Não! Tirapa! Aqui nós vamos ter uma conversa nós dois! Opa! Uhul! 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 Olha! Tamanho de rendalona bonito! Olha! Chuputu de rendalho bonito! Uhul! 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 Degramada! Pai de respeito comigo que é esse uai! É isso! Cão tudo é bom! E ele morreu! Vamos estar na viaja! BDeixa em marcar bancairia! Um fai necessário terraso perto de eles! Vamos tirar uma foto da margarida Que cor mais chique Que cor mais chique Ah, vou tirar uma foto dela Que cor bonita Isso aqui sim Pessoal, as iscas de hoje É bichinho Minhoca Milho E baratinha Pessoal Deixa eu fazer uma observação aqui Que está dando muita polêmica Lá no canal Pessoal falando que baratinha Tem noite Essa barata aqui Não tem nada a ver Com aquela barata caseira Que vive no esgoto Que a gente fica travando Uma guerra com ela não Isso aqui é uma barata da madeira Isso aqui é uma isca limpa Igual minhoca Igual bichinho Isso aqui não tem nada a ver Com aquela barata doméstica Cascuda Que fica na rede de esgoto não Isso aqui é criado no tambor Qualquer hora dessa Eu vou mostrar para vocês Como é que reproduz Essa barata para pescar Uma isca de Primeira categoria Quero deixar aqui Um grande abraço a todos Fim de mais uma pescaria Sair uns exemplar Assim que for possível A gente retorna Faz outra pescaria aqui Para vocês Grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Bora para o coro galera Vamos pescar Fim de mais uma pescaria